Transformar seu talento em um ministério fez toda a diferença na vida do dentista Rodolfo Segawa, de 45 anos, morador de São Paulo. O profissional adventista poderia ter continuado a atender em seu consultório, como já ocorria há anos, e ainda considerar que fazia sua parte como cristão. Rodolfo já atendia pessoas carentes em um consultório itinerante desde 2008, mas decidiu fazer mais. Mais recentemente eu tenho intensificado um pouquinho mais isso, tenho ido mais às feiras de saúde, alguns projetos da igreja, e isso tem sido uma coisa que tem servido muito para o meu crescimento pessoal, até espiritual. Além de ser presença mais constante nas feiras de saúde, ele ainda participa de um pequeno grupo e é ancião na igreja de Belém, em São Paulo. O dentista foi motivado a se envolver com maior profundidade no cumprimento da missão, compreendeu que os dons que tinha não eram seus, mas dádivas de Deus para uso de uma forma mais ampla. E isso não apenas foi uma bênção aos que são alcançados por seu trabalho, mas para o próprio dentista, sua vida espiritual mudou totalmente. Esse trabalho tem me ajudado muito, pessoalmente e espiritualmente também. É muito bacana esse trabalho de a gente poder ajudar as pessoas. A gente se sente muito bom também quando a gente doa o nosso tempo, o nosso talento, para poder ajudar essas pessoas, pessoas que não têm recursos nenhum, que têm muitas carências, e que jamais elas poderiam estar indo num consultório para estar pagando por esse trabalho. Pelo menos dois importantes aspectos são percebidos na história do profissional da área odontológica. A primeira, a de que é possível criar projetos voluntários e bem-sucedidos com departamentos como Saúde e Ação Solidária Adventista, a ASA. O segundo aspecto, bem importante também, é que o que o Rodolfo fez está ao alcance de qualquer pessoa. Com a ajuda divina e a disposição humana, não há limites para o trabalho em prol da salvação dos outros. Legenda Adriana Zanotto